Meio dia e quarenta e quatro minutos. O programa Conexão Total com Walter Cavalcante, o comunicador show de audiência da cidade. Olha aí, são doze horas e quarenta e quatro minutos. Você curtiu aí Golden Boys, alguém na multidão. É o programa Conexão Total pela sua rádio e TV Web Moreno, na transmissão ao vivo de segunda a sexta, né? É, rapaz, manda um abraço aí pro nosso amigo Fabiano, tá curtindo a gente. Obrigado, Fabiano. O Pedro Mendes também, Alexandre Luna. O David Almeida, Carlinhos da Curva. Minha amiga Galba lá em Cavaleiro, aquele abraço, Galbinha. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha, já estamos aqui com a presença do vereador Israel Laurentino, já está aqui conosco. Nós vamos abrir aqui o som dele aqui pra dar o nosso boa tarde. Vereador, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez a moreno.pe.com, vereador. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos que estão na escuta desse programa. Todos que estão vendo também. Uma boa tarde pra todos. Isso. Então tá aqui o vereador Israel Laurentino. Vereador que tem um trabalho, um serviço prestado aqui à comunidade, a nós morenenses, que sempre tem defendido aí as coisas de Moreno, que não andam muito bem. Vereador, inclusive essa semana eu estava falando aqui no programa, quando a V. Exª enviou aquele requerimento, aquele requerimento que a V. Exª enviou solicitando a limpeza ali das margens do Rio Jaboatão, e depois foi notificado que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí eu falava sobre essa questão de requerimento. Porque muitas vezes as pessoas ficam nas redes sociais e dizem assim, vereador, não faz nada. Mas o vereador envia o requerimento, o vereador envia um ofício, faz um projeto de lei, às vezes chega na prefeitura, principalmente requerimento, os secretários saem engavetando tudinho e não dão resposta. Com certeza, eu acho que o senhor nem se lembra os números de requerimentos já enviados para a prefeitura. Fica à vontade aí, vereador Israel Laurentino. Amigo Walter e todos que estão a nos ouvir, nesta tarde, o que você está falando aí realmente é uma verdade. Nós aqui, os vereadores, nós fazemos vários requerimentos. Desde 2013, que nós, os vereadores, quase todos, têm feito vários requerimentos, poucos requerimentos, poucos ofícios que nós mandamos para a prefeitura, nós somos atendidos. Nem ao menos, assim dizer, dar uma resposta, dar uma satisfação, dizer, não podemos por conta disso, daquilo. Inclusive, no que você falou sobre essa questão da rua Moacir Campelo, as margens do Rio de Aboatão, eu já mandei vários requerimentos. Eu sou morador aqui do Alto da Liberdade, e os constantes assaltos ali naquela margem do Rio de Aboatão é grande. Às vezes, as pessoas têm medo até de passar de carro. Imagina andar por ali, por aquele local. E o povo de Moreno é acostumado de ver o Rio de Aboatão limpinho, organizado, e os moradores falaram conosco, eu sei que a função do vereador é aprovar os projetos, é fiscalizar a prefeitura, e outras prerrogativas, mas a gente, sentindo assim, vendo o desespero da população, que hoje Moreno é muito grande, a gente se propôs a ajudar, juntamente ali, ver o nosso amigo Jaelso, nosso amigo João, que mora naquela avenida Moacir Campelo, e a gente arrumou uma pessoa e limpou os matos ali, ajeitou a cacimba, e a gente ia fazer muito mais, tirar ali os entulhos que estão naquela bueira ali, e, infelizmente, fomos assim surpreendidos com uma ordem do secretário de mandar parar, de mandar parar, e a justificativa foi que nós estávamos desmatando as árvores, mas eu acredito que não existe isso, porque ali eu conheço a lei, sei que existe uma lei de preservação ambiental, e a gente tem que cumprir a lei, ali a gente estava limpando os matos, ajeitando a cacimba para a população, porque você diz, às vezes, muita gente que não entende, diz, o vereador não quer fazer nada, o vereador não faz isso, mas a gente faz o requerimento e espera do executivo uma ação. Quando não tem a ação do executivo, o povo se desespera, e nós, querendo satisfazer a vontade do povo, que é muito grande, e o povo quer necessidade de ver alguma coisa acontecer na cidade, a gente toma iniciativa como nós tomamos ali naquelas margens do Rio de Abotão. Até porque o vereador é o político mais próximo ao povo, a autoridade mais próxima, é de quem mais a população cobra, né, vereador? É, você, Valde, sabe que a gente vive constantemente ali na rua. Eu não deixei de cortar cabelo, como eu sou cabeleireiro, corto cabelo ali no mercado, ali de frente ao mercado público, e, às vezes, nós estamos ali, e, muitas vezes, entra no meu salão pessoas cobrando, falando, e, às vezes, a gente explica às pessoas e dizemos, olha, gente, a questão é essa, essa, e a gente não se esconde. Eu mesmo não me omito, eu vou ali no mercado, eu almoço ali, tomo café ali em Ló, é muito conhecida ali no mercado público, e eu vivo transitando ali constantemente. Muitas pessoas já me viram parado ali, conversando com os meninos do CD, ali em Belezarte, em outras localidades ali, de frente ao mercado público, e eu sou muito cobrado, e, por fato de ser cobrado, estar presente no meio do povo, a gente tenta, de uma maneira ou de outra, tentar agradar. O povo, às vezes, não, muita gente não sabe realmente o que realmente está acontecendo. Às vezes, pelo menos, fazer um paliativo, já que o executivo não se manifesta, né? É verdade, porque a gente, se a gente fosse fazer os trabalhos que moram em tudo hoje... Precisa. A demanda hoje que tem, na questão de lixo, capinação, a saúde abandonada, a educação... Nem se fala. Nem se fala. Eu estava até comentando nos meus assessores hoje, dizendo que o Baltazar está abandonado, uma das escolas municipais lá, a quadra toda suja, na arquibancada, os banheiros todos sujos, completo abandono. Completo abandono. E eu não entendo, porque as escolas públicas que são do governo do PSB estão organizadas. E as escolas municipais do governo do PSB estão abandonadas. Então, a cobrança vem para quem? Para quem, como você falou. Para aquelas pessoas, para aquele político que está próximo, diretamente ao povo, é que é cobrado. Exatamente. Agora, vereador, quando eles enviaram essa notificação, eles não enviaram, entregaram a Vossa Excelência direto, ou foi por meio de outra pessoa? Porque não há sua assinatura lá como recebida, né? É, o secretário, ele disse que não mandou a notificação para mim, mas vocês tiraram o cópia. Isso, está no site da Moreno. Está lá a notificação, o meu nome, encontraram as pessoas lá que estavam fazendo o trabalho da limpeza ali na Cacimba, embaixo do fórum, ali naquela região, e eu não estava presente. Aí botaram o meu nome e ainda disseram que eu não quis assinar. Exato. Quando me entregaram, foi assim. as pessoas que pegaram o que estava fazendo, o rapaz que estava limpando, o mato foi que me entregou. Isso aqui, ó. Foi que me mandaram entregar e com o meu nome e dizendo que eu não queria assinar a notificação. Para mim, isso é um absurdo. É uma falta de preparo da gestão municipal. Principalmente o secretariado, né? Que deveria sair mais do beirô e ir para as ruas ver exatamente a real necessidade do povo, né? Com certeza. Se quiser trabalhar, Walter, tem como fazer. Eu sei que a dificuldade da prefeitura, das prefeituras, são grandes. São grandes, é. Eu sei disso. Agora, eu também sei que se houver um pouquinho de articulação, quando eu me propus ali a limpar, ali naquela cacimba, os moradores, a própria população, ela ajuda também. Ela participa. Exato. Tem até um rapaz lá que é, inclusive, da organização, do Salão do Reino, que mora bem perto ali, que mora em cima. Ele, a esposa dele, deu café ao rapaz, ajudou, participou. Todo mundo acha bonito e gosta de ver alguma coisa acontecendo. E quando a gente chama a responsabilidade, às vezes não precisa de muito dinheiro. Muita coisa para saber. De muita coisa não. A gente, juntamente com a população, a gente consegue fazer muita coisa. Se tivesse de, se regaçar as mangas, como diz, e for tentar fazer um trabalho, eu tenho certeza que a população também ajuda. Apoia, chega, ajuda. Porque, para mim, Volta, muitas vezes, porque muitas vezes a gente não tem condições. Olha, Israel, vem fazer isso aqui que a gente se propõe a ajudar nisso, naquilo. Quer dizer, o povo, ele quer ver a coisa acontecer. Exato. Quer ver alguma coisa. Quer ver sua comunidade bem, né? Agora, eu, como vereador, eu não posso chegar e resolver o problema do alto da liberdade toda, do alto da maternidade, do João Paulo II, da Vila Miguel Raio. Vila Miguel Raio, eu tenho constantemente ido ali naquela comunidade, tenho tentado particular. Já fez vários requerimentos, né? Vários requerimentos. Tem lá, na Vila Miguel Raio, tem lá um buraco lá que eu já falei diretamente com o prefeito, com o secretário, com tudo. Aí ficam jogando para a caixa, a caixa diz que é a prefeitura, a prefeitura diz que é a caixa, mas eu vejo falta de interesse. Exato. Porque, às vezes, não, não é para mim fazer, mas a gente chega, pronto, não é para eu fazer aquele trabalho que eu fiz. Exato. Mas eu fui e juntei com alguns da população e a gente vai e faz. Viu o clamor da comunidade. Viu o clamor e vou esperar por quem? Exato. É tentar resolver de uma maneira melhor. Que aquilo ali não deve ser subentendido como uma afronta ao executivo, mas como uma ajuda para a comunidade, porque o senhor viu que estava sendo atendido, havia uma necessidade real, estava havendo constantes assaltos ali. Todo mundo sabe. Olha aí, são 12 horas e 54 minutos, 12 horas e 54 minutos, estamos com o vereador Jaulo Laurentino, estamos conversando aqui sobre o trabalho do vereador, o trabalho da Câmara e também toda essa polêmica de requerimento que é um caso sério em Moreno. É verdade. Essa questão dos requerimentos, a gente, lá para a rua Moacir Campelo, até a ponte fina, essa ponte aí, Félix, essa ponte aí fina, a gente já pediu melhor segurança, os policiais, através do capitão Alex, tem colocado aí sempre uma viatura, ontem encontrei uma viatura aqui, na entrada do Tamboatá, os guardas municipais, eu encontrei, ali na tela da ponte de Santa Maria, sempre de vez em quando, mas não é, é uma coisa que não é constante, não pode estar todo o tempo, e às vezes, a população fica abandonada ali, você sabe que aquela, essa região todinha dali é uma região, todo lugar está perigoso, mas ali é um lugar muito, faz medo você andar de dia, imagina de noite, aí eu digo a você, requerimento, eu fiz vários requerimentos, vários ofícios, pedindo para que a coisa acontecesse, mas infelizmente, ou engavetam, o que a gente manda, ou não dão caso de nada, ou estão rasgando, jogando lixo, rasgando, jogando lixo, só pode ser, porque, como eu já disse aqui antes, nem resposta não dá para a gente, olha, eu não fiz por conta disso, disso, daquilo, mas não falo nada, não dá uma satisfação, não dá uma satisfação, aí quer que o vereador, não sabe que aquele requerimento não é do vereador, é do povo, e muitas vezes o povo, o povo não sabe, algumas pessoas não sabem que está acontecendo esse procedimento, e por isso que nós estamos aqui esclarecendo, dizendo que a gente tem lutado, agora infelizmente, a situação política do Brasil, e do nosso município não é boa, e o povo quando olha o culpado, sempre vê, e eu sei que realmente é uma verdade, os políticos é quem sofre, todos eles, não tem, dizeria executivo, legislativo, todos eles sofrem, porque, é claro que a coisa não está acontecendo, tem que ter um culpado, aí vai ter que ser cobrado, tem que ser cobrado, quem está mandando um abraço para a Vossa Excelência é Fabiano Santos, está mandando um abraço aí, um abraço Fabiano, que Deus abençoe, está ligado com a gente aí, pela morenope.com, realmente a gente vai vendo essa dificuldade, agora vereador, nessa questão da notificação, o pessoal inclusive está pedindo, o senhor chegou a encontrar o secretário, foi conversar com ele lá, e houve assim uma certa discussão, não uma briga, mas uma certa discussão entre o senhor e o secretário, o que é que ele falou a respeito da situação? Na verdade, Walter, e amigos da Morenope, que estão nos ouvindo neste momento, a gente parou ali no posto de combustível para abastecer, e de repente chegou o secretário, e ele saiu com as mãos levantadas, um pouco exaltado, e cobrando justamente sobre essa questão aí, dizendo que eu não fui notificado, e eu disse a ele que realmente eu tinha sido, ele se alterou um pouco, mas aí a gente pediu para ele ficar, disse a ele que nós somos aqui de Moreno, eu sou de Moreno, conheço o problema da minha cidade, e ele não mora aqui, ele mora fora, ele não sabe, se brincar, se soltar ele aqui, ele não sabe nem... Andar em Moreno. Nem andar em Moreno, mandar ele no Tambuatau, talvez ele não saiba nem isso, mandar ele lá em Fato, Conceição, João Paulo II, ele não sabe para onde vai, entendeu? Então, eu conheço, eu conheço todos os bairros de Moreno, porque, sempre que posso, eu visito, eu passo, vou, não tem problema nenhum, já disse a comunidade, quando tiver um problema, se quiser a gente vai, nosso assessor vai, filma. Dentro do seu alcance, eu conheço a minha cidade, então eu disse a ele, ele não conhece, agora eu conheço a minha cidade, e sei das dificuldades que a minha cidade está enfrentando, que nunca enfrentou as dificuldades que a gente vai lhe salientar, nunca, nunca Moreno teve uma situação... Com todas as dificuldades que já passou, com toda dificuldade na educação, com toda dificuldade na saúde, com toda dificuldade na questão da limpeza urbana, a gente nunca passou, Walter, uma situação que a gente está passando hoje, e eu lamento muito, porque todos nós sofremos, antigamente, na questão do lixo mesmo, tinha os tratorzinhos que iam lá, pegavam o lixo, hoje fica a bondade... Os carros do lixo eram do próprio município, Era do próprio município, mas hoje, quando veio o PSB, ele tem uma maneira de gestão, muito terceirizada, que não está... Funcionando. Funcionando como deveria, como funcionava antes. Porque às vezes pode funcionar, por exemplo, numa cidade grande como Recife, mas Moreno é outra realidade, né? A realidade de Moreno é outra, a realidade de Moreno é... Moreno precisa... Não, porque se o trator não entra, uma pessoa vai lá e pega, não está fazendo isso, não está acontecendo isso. Exato, não está. O lixo fica lá abandonado. A questão da capinação, vocês que estão me ouvindo sabem, Moreno está coberto, Moreno parece uma mata. Diversas ruas. Diversas ruas cheias de mato, sem falar que daqui a pouco a gente vai comentar sobre João Paulo, sobre os gabirudos de João Paulo. Aquela questão que o senhor falou hoje na Câmara. Então, eu vou dizer a você, é uma situação que, meu Deus, é alarmante o que a gente está vendo na nossa cidade. E tem que alguém tomar uma providência, não pode continuar desse jeito. Porque falar, falar, a gente já falou muito, eu já até chamei a Câmara para a gente levantar até uma CPI, se for possível, para a investigação mais de perto. Inclusive, tem uma CPI do lixo rondando na Câmara, né? Tem uma CPI, até agora não deram a função. Inclusive, esse mesmo secretário, esse mesmo secretário, deu um prazo de 30 dias, porque a gente mostrou lá, no Retro Projetor, mostrou os entulhos da cidade, em todas as localidades de Moreno, a gente saiu mostrando, e não deu nem para todas. Exato, foi. Porque faltou muita localidade de mostrar, entulhos, e muito. Não, mas vai ter um prazo que vai tirar, e chega uma máquina. E até hoje ele não deu resposta desse prazo. E não deu resposta, não foi lá. Então, são essas coisas que é preciso a gente chamar novamente a responsabilidade, tanto do Poder Legislativo, do Poder Executivo, chamar uma audiência pública, convidar a população para nós discutirmos para ver se a coisa funciona, porque a coisa está feia. É, a coisa está feia. Exatamente. A gente tem recebido aqui na MorenoPé.com diversas reclamações. Inclusive, agora nós estamos com o nosso WhatsApp, que é o 8527-9905, inclusive a disposição da comunidade aí. Qualquer bronca que vocês tiverem aí, podem trazer para a gente, viu? Tragam para a gente, mandem pelo WhatsApp fotos, mostrem o que está acontecendo na sua comunidade. É o 8527-9905. Temos a equipe da televisão aí que agora está fazendo um trabalho com o jornal virtual e trazendo esses problemas da cidade para que a gente possa também ajudar o Legislativo, que é uma forma de ajudar para cobrar do Executivo, porque o Executivo é quem executa. Então, é deles que a gente tem que cobrar. A gente cobra do Legislativo requerimentos, leis, para que cobre do Executivo, mas temos que cobrar também do Executivo para que se execute aquelas coisas da cidade. A gente tem recebido muitas e diversas e diversas aclamações. Inclusive, o senhor falava hoje na Câmara, pela manhã, quem acompanhou a MorenoPE.com, viu no seu discurso lá, na sua falação na Câmara, de que o João Paulo II tem uma situação terrível. Os gabiru lá, tem mais gabiru do que a gente, né? Porque diz que gabiru está pulando, a gente tem a vontade lá. Meu Deus, é complicado. Horrível, né? É horrível. Povo de João Paulo II, se tiver alguém de João Paulo aí vendo, ouvindo. Inclusive, o nosso repórter aqui é de João Paulo II. É de João Paulo II, né? Nosso amigo... É o Alex. O Alex, que está aqui com a gente, é de João Paulo II. Alex, eu passei ontem à noite lá em João Paulo II, eu vi festa de gabiru. A festa dos gabirus. Não era nem rato, era gabiru pulando. Eu conversei com o Geraldo, o presidente da associação, ele disse que foi diversas vezes na secretaria. Não só é o vereador que não é atendido, não, viu? Os presidentes também. Os presidentes de bairro que estiverem me ouvindo hoje aqui, sabem que é verdade, vai conversar, mas não tem resposta. Ele já foi na secretaria competente para isso. Já comunicou. A gente foi lá na escola, bem próximo à Josefa Alves. Isso. Eu não sei se foi... Foi no início de 2014. No início de 2014. Filmamos toda aquela situação. A escola... O Jorge fez até uma entrevista lá com o Geraldo, com os vereadores que estavam lá presentes. Fez entrevista com o Geraldo. Eu passei para onde vi, eu estava até mostrando lá, porque os desgotos... As galerias estão todas entupidas. As galerias todas entupidas ali de João Paulo II. E, por surpresa minha, quando eu vou... Passando um pouco mais para frente, assim, quase de frente da associação, estava lá nos bairros, uns bairros que tem lá, e os gabiru pulando, correndo. Eu tive até medo de pronto, vai pular dentro do carro. É, exato. E eu olhando espontântano, eu digo, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E eu já soube também que o presidente da Câmara já comunicou que na pedreira também a mesma coisa... E próximo a um posto de saúde. Próximo a um posto de saúde. Minha gente, aonde é que a gente vai chegar com isso? É inadmissível... Já tivemos a mudança de uma secretária de saúde, mais uma nova... Já teve a mudança da secretária de saúde, Mônica, já entrou outra secretária, e a gente precisa ver essa situação. porque não pode acontecer uma coisa dessa. Daqui a pouco está... Estamos com a epidemia espalhada aí em toda a cidade. Espalhada, porque o que eu vi ontem ali, Valter, se você tivesse, se a gente tivesse filmado, eu ia lhe mostrar a você, porque não deu para filmar. Certo. Mas, eu vou dizer a você, eu rapidamente... Inclusive, eu solicitasse da nossa equipe lá, viu, dá uma olhada ali, em frente à associação do João Paulo II. Você olha ali, eu passei, era quase 10 horas da noite, você dê uma olhadinha ali, que você vai filmar mais de 30, 40 ratos. Gabiru. Gabiru. Correndo por todo canto, vindo para... O lixo que fica acumulado ali na frente, né? E está um bairro abandonado. Está abandonado. Abandonado. E eu, eu lamento, eu lamento, e chamo a atenção do Poder Executivo, que a minha missão é cobrar, eu já estou cobrando publicamente, para que o Poder Executivo faça alguma coisa ali, desentupa ali aquelas galerias, tire aquele, aquele barro dali, ajeita ali o redor daquela escola, que ali é uma escola. Uma escola. Para ensinar as crianças, não é? Do nosso município. E é lamentável a gente ver aquela situação como se encontra o bairro de João Paulo II. São pessoas que moram ali e não merecem. Eu tenho amigos meus que moram ali naquela localidade, irmãs de igreja, de tudo. É um bairro bonito, um bairro bom, e não merece o que está acontecendo. Como na Pedreira também, e outras localidades que ainda a gente não sabe, que porventura está acontecendo e a gente percebe também que o Poder Executivo toma uma providência. Eu tenho sempre falado aqui, cobrado do prefeito Nilson Gomes, de que está na hora de chamar esse secretário para grande, sentar com todo mundo e pedir para o secretário trabalhar, porque, inclusive, é uma coisa que as pessoas às vezes condenam, mas eu me lembro muito bem daquela ocasião quando a Câmara aprovou o salário de oito mil reais, porque seriam secretários competentes que viram para Moreno, porque seria um modelo de gestão, e claro que a Câmara aprovou porque queria o bem de Moreno, não foi aprovou simplesmente porque queria dar oito mil ao secretário, mas porque estavam vindo pessoas competentes, pessoas comprometidas com Moreno, mesmo sendo de fora, seriam pessoas experientes, estudadas, mas o que nós estamos vendo aí é exatamente Moreno indo para o fundo do poço com um monte de gente inteligente, ganhando oito mil e não fazendo nada. Essas pessoas podem ser competentes lá no lugar deles, mas aqui em Moreno eu não vi competência nenhuma, porque muitas dessas pessoas que vieram aqui para a nossa cidade, Walter, já foram demitidas, já foram exoneradas. Só de secretário da Educação já é o quinto secretário da Educação. Já é o quinto secretário da Educação. Então se eram tão competentes porque aqui não funcionou. Então talvez não era esse o caso. A gente fomos enganados praticamente e acreditamos que naquela euforia nossa eu mesmo sou o vereador de primeiro mandato. Da própria força do povo. Eu acreditava muito até porque o gestor que está aí hoje ele pode até melhorar futuramente, eu não sei. Eu peço a Deus que ele melhore porque ele melhora a cidade. Mas eu através da força do governador eu acreditava também. E a credibilidade que a própria população deu. E eu dizia, minha gente, eu nunca vi um governador andar nas ruas de Moreno como o soldoso Eduardo Campo andou apertando a mão do povo. Várias vezes. Aquela multidão de gente subindo aqui e tal. Aquela coisa toda. Falou de roda presa e tudo mais. Então eu digo, agora a coisa vai. Mas a roda parece que quebrou, não é? A roda de ferro juros. É a roda de vejo. Aí o que acontece é que a coisa não foi. Então a gente, nós, eu de primeiro mandato, a gente vai aprendendo. Eu sempre converso lá na rua, no salão. Eu digo, eu vou aprendendo de pouquinho em pouquinho. Então a gente já vai com dois anos e a gente começa a ver, começa a enxergar que as coisas, às vezes, nós não devemos muito agir pela emoção. Às vezes nós somos muito emotivos e às vezes a razão está em primeiro lugar. A gente tem que ser mais racional no que fazemos para depois a gente não sofrer. Então todos os projetos que foram para a Câmara agora, temos que analisar bem, temos que ver, temos que rever, porque a gente sofre muito quando toma decisões precipitadas. Exato, claro. E às vezes acreditamos demais e às vezes... Se prejudicamos. É complicado a gente acreditar no homem, viu? Exato. Às vezes a gente acredita e depois a gente quebra. É como diz a Bíblia, né? É o maldito homem que confia no homem, né? É complicado o lado do ser humano. É uma verdade. Então a gente tem que estar atento, atento e vendo para não cometer os mesmos erros. Se Deus me der a oportunidade e o povo de a gente ter uma nova oportunidade nas próximas eleições, a gente vai procurar ser muito melhor do que a gente está sendo hoje. Porque eu digo a você, Walter, eu amo a minha cidade. Infelizmente, é lamentável a gente estar vivendo isso. Eu amo a minha cidade, eu quero ver a minha cidade avançar. É uma cidade que está a 27 quilômetros aqui da capital Recife. É uma cidade estratégica. Eu digo Moreno, ela está arrodeada pelo mar de desenvolvimento de cidades. Você vê Moreno está no meio. Vitória de Santo Antão cresce muito, Camaragiba. Uma cidade de clima bom. Opa! Água nós temos... Eita, que caiu foi tudo aqui agora. Eita, danos! Uma cidade com clima muito bom. É. Tem aqui Pujuca, Cabo de Santo Agostinho, Jabuatão, Vitória de Santo Antão, Camaragibe, Solorence da Mata, todas essas cidades avançam muito mais do que a cidade de Moreno. Exatamente. E Moreno está no meio. Inclusive, o arco metropolitano se passar por aqui, esperamos que também está travado, ninguém sabe o porquê ainda não. Será de grande valia para Moreno, Moreno é uma cidade estratégica. Exato. Está aqui centralizada, é um lugar muito bom e infelizmente nós estamos sofrendo dessa maneira. E olha, em primeira mão, ontem eu recebi, ontem não, dia 20, recebi o comunicado do Tribunal de Contas do Estado de que já a Segunda Câmara já reprovou as contas do Prefeito na área de educação. Nós estamos com um problema sério na parte de educação do município, as contas foram rejeitadas pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Ontem, inclusive, a gente recebeu esse e-mail porque nós temos um contato com o Tribunal de Contas do Estado e a situação do Moreno cada vez difícil. Não sabemos como essas contas chegarão até a Câmara de Vereadores do Moreno porque a situação está realmente complicada. Gastos que realmente não deveriam ter sido. Licitações mal feitas. Problemas seríssimos. Então, a gente está aguardando, ainda está em tramitação o restante da votação, mas já foi enviado para a gente, para moreno.pe.com, já estamos dando aqui em primeira mão a situação de Moreno. Então, não é fácil, né, Vereador? É, eu vou dizer a você. Dilcinho, o prefeito da cidade, a gente sabe que as prefeituras têm enfrentado uma situação muito grave devido ao repasso do governo federal, o FPM, principalmente cidades, cidades como Moreno e outras cidades que não têm recursos não têm recursos não têm recursos de imposto, né, a cidade de Moreno agora está chegando algumas firmas, algumas 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 firmas que estão se instalando aqui. Exato. E eu creio que no futuro através dessa cobrança dos impostos, PTU e tudo, a cidade pode ter assim, então, ter uma receita um pouquinho melhor, um pouquinho no futuro, isso é no futuro. mas o governo municipal sabia ou sabe que existe uma lei não é? Chamada de responsabilidade fiscal e a gente que somos legisladores temos que cumprir o nosso dever e chegando às contas do prefeito lá a gente vai analisar todo detalhe e vai ver como chegou às contas de Edivar chegou agora e nós entendemos que deveria ser reprovado hoje aqui está ruim, viu? Negócio está carregado dá para falar do secretário aí que eu sei dar isso aí e e foi, né? E foi reprovada as contas as contas do ex-prefeito Edivar Bernardo então nós estamos esperando que o tribunal de contas ele faça esse análise e se vier para para a nossa câmara agora a gente vai se reunir com os demais vereadores e vamos ver realmente os erros onde foi que o prefeito cometeu para aí ter um ter um julgamento sobre as contas do prefeito Dilcinho Então, vereador a gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso programa dizer que a maiormpe.com sempre está à disposição do Legislativo também do Executivo como já disse ao prefeito Dilcinho Gomes ele já esteve aqui conosco o nosso trabalho como comunicador social é cobrar é mostrar o que realmente está errado mostrar também o que está certo quando se faz certo a gente está aqui para aplaudir a gente está aqui para elogiar para mostrar o trabalho eu já falei isso para o prefeito Dilcinho não temos nada contra ele temos sim contra as coisas erradas que estão acontecendo no município e também estamos abertos para o Legislativo para a Vossa Excelência para os demais vereadores sempre à disposição mora em pé.com que acompanha o trabalho lá da Câmara e é isso que a gente precisa esclarecer para o povo o que é o trabalho do Executivo o que é o trabalho Legislativo o que está sendo feito o que não está sendo feito sabemos que às vezes há pessoas que vão para a rede social como aproveitador para tirar proveito político fazer politicagem e dizer que a Câmara não faz nada mas sabemos o trabalho que a Câmara para o serviço que a Câmara presta à comunidade e precisamos mostrar esse trabalho que é preciso e que às vezes precisa muito para se ter uma resposta desse trabalho depende do Executivo Executivo então a gente quer agradecer a sua presença aqui eu também agradeço Walter e a você por nos dar essa oportunidade de a gente vir para cá e conversar com a população esclarecer alguns detalhes a população de Moreno e dizer parabenizar a moreno.pe.com pelo trabalho que você vem prestando à nossa cidade e ao nosso Estado Exato e a todo o Brasil e o mundo e o mundo todo então eu quero parabenizar essa equipe você Clá Alex está aqui com a gente fazendo esse trabalho houve aqui um tumulto em cair o programa ao vivo dá assim você cair em tudo quebra tudo é terrível mas pelo menos não saiu do ar estamos ali no ar parabéns a todos vocês e quero dizer que nós estamos sempre prontos a atender a população de Moreno no que for possível o nosso gabinete ele quase todos os dias estão abertos lá está aberto para para a conversa quando eu não estou meu assessor está às vezes a gente leva no hospital amanhã eu vou sair cinco horas da manhã já vou meu carro já está em Vitória eu ia para mas mandei uma pessoa levar uma pessoa lá para a gente vir para cá e eu digo a vocês estamos aqui à disposição para esclarecimento vamos acreditar que o nosso Brasil pode mudar está vindo aí uma reforma política que é outro tema que do dia a gente pode até conversar seria muito importante e é muito importante também para para a cidade não é a gente vai sentar para discutir para conversar e eu quero dizer para todos que estou à disposição para o que deve é estamos aqui para interagir não quero ver a derrota de prefeito secretário eu quero ver o trabalho sendo feito e do jeito que eu critico eu também elogio quando for para elogiar eu chegarei humildemente para elogiar aqueles que merecem o elogio mas quando não merece a gente vem e diz a verdade ao povo muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos vocês e queria deixar que eu gosto sempre de deixar um verso um verso uma filosofia eu queria que você parasse para me ouvir nesse momento e essa filosofia essa mensagem esse provérbio é muito importante que um perguntaram a um grande sábio o seguinte o que mais te surpreende na humanidade ele disse os homens porque perde a saúde para juntar dinheiro depois perde o dinheiro para recuperar a saúde e por pensarem ansiosamente no futuro se esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro e vivem como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido muito obrigado a todos então tá gente esse foi o vereador Israel Laurentino nós queremos agradecer a vocês pelo carinho pela audiência se Deus assim permitir amanhã estaremos de volta com mais um programa conexão total agradecendo a todos vocês mandar um abraço para minha amiga Nica Cruz hoje já conheci um ouvinte nosso de São Paulo que está aqui morando passando os dias com sua família e ela foi lá na câmara hoje nos conhecer pessoalmente Nica um beijo no coração foi um prazer conhecer você e muito obrigado por esse carinho que eu sei que você sempre está em São Paulo acompanhando a gente mas agora está passando essas férias aí em Moreno e acompanhando a gente na cidade do Moreno um abraço para a turma do WhatsApp aí a nossa comunidade no WhatsApp que sempre está acompanhando o nosso trabalho obrigado mesmo mandem foto está bronca na sua comunidade mande para a gente que a gente vai buscar levar para as autoridades para que as autoridades possam realmente buscar uma solução para vocês aí na comunidade de vocês tá certo eu estou indo embora dizendo que a vida pode até ser uma ilusão passageira mas nunca se esqueçam que a vontade de viver essa é verdadeira um beijo no coração de todos e até amanhã tchau pessoal tchau tchau tchau